Olha a onda, olha a onda, olha a onda do meu que lê Olha a onda, olha a onda, olha a onda do meu que lê Olha a onda, olha a onda do meu que lê Olha a onda, olha a onda, olha a onda do meu que lê Olha a onda, olha a onda, olha a onda do meu que lê Olha a onda, olha a onda do meu que lê Olha a onda, olha a onda do meu que lê Olha a onda, olha a onda do meu que lê A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Música 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 Música